Nós estamos engajados num movimento de proteção, uma gamileira centenária que muito representa não só para o município de Viscão do Rio Branco, mas para toda a região. O DR está querendo, quis cortar ela para fazer a balança. Aqui nós estamos para fazer um protesto contra isso. Eu acho que é mais do que justo, porque essa árvore está aqui há mais de 100 anos e a família Ferraz com certeza se identificou com essa árvore. Então não é possível que ela saia de repente, isso aí agride não só o meio ambiente, mas agride as pessoas também. Nasci aqui, estou com 75 anos e acho que não é conveniência tirar ela, porque ela faz muita falta, não só para fazer negócio de benzição, essas coisas, mas ela dá uma sombra, eu vejo tantos passageiros aqui, eu largo a gurita para ir ali, esperar a ônibus, pontos de ônibus. É isso que eu acho. Não há necessidade de cortar. O que não pode acontecer é cortar a gamileira. A gente pensa no meio ambiente, porque se eu precisar de uma madeira com moerão de cerca, eu não posso cortar. Por que que agora eles nem encostam a árvore histórica dessa? E pelo visto que a gente está vendo aqui, como é que vai ser feita essa obra, vai ter uma contenção, seria muito importante ter acesso à árvore, com uma escada que com certeza terá que ser feita ali, né? Se eu cobrir além do nível que já está, no futuro ela vai com o tempo morrer. Não encontro possibilidade, outro meio, se não ser deixado da mesma forma, se quiser a árvore, viva. Eu quero que preserva a gamileira, porque ela, além de ser ponto de referência, é histórica, tem mais de 100 anos, e também é usado para o folclore, né? O movimento popular, né? Também para as orações, simpatia, né? É usado assim, na sexta-feira, de preferência sexta-feira, antes do sol nascer. As mães vêm, traz as crianças, e ali ela conversa com a gamileira e fala para ela assim, eu não vim te visitar, eu vim trazer bronquite e asma. E ali ela bate o prego na gamileira, e ali tem os pregos cravados, que pode mostrar que é verdadeiro mesmo. Aqui estão os pregos que eu dei sobre a simpatia, né? Que as mães vêm sempre aqui trazer as crianças para fazer a simpatia para bronquite e asma. Então aqui, é toda aqui, essa parte toda aqui da gamineira. O tronco dela é crivado com os pregos da simpatia. E isso é bonito para a nossa região, como que as pessoas acreditam na crença popular. Tudo isso faz parte da nossa história, é uma história que não pode acabar. Acho que também é muito importante ela ficar aqui. O tronco dela é crivado com os pregos da simpatia. O tronco dela é crivado com os pregos da simpatia. E eu sou uma árvore bonita que precisa ter os teus cuidados. E ando sobre a terra e vivo sob o sol e as minhas raízes. Eu balanço, eu balanço, eu balanço. E ando sobre a terra e vivo sob o sol e as minhas raízes. E ando sobre a terra e vivo sob o sol e as minhas raízes. Eu balanço, eu balanço, eu balanço. Me rega mãe, vem me regar. Vem me regar. E ando sobre a terra e vivo. E ando sobre a terra e vivo. Legenda Adriana Zanotto